É, Mato Grosso do Sul não é pra amadores. Olha o tamanzinho da bicha. Bora, bora que tamo começando o dia. É, Mato Grosso do Sul não é pra amadores. Olha o tamanzinho da bicha. Bora, bora que tamo começando o dia. Bom dia, bom dia. Começando mais um dia. Que seu dia seja abençoado. E bora trabalhar. É, estamos aqui no JBS. Aqui é o Daniel, o Sr. Luiz. Ele que passa o serviço pra mim quando a gente faz serviço aqui pro JBS. E é isso aí. Agora vamos só aguardar ali. A gente vai levar as notinhas lá. E bora receber a paia, né? Não bora nada, que demora um pouquinho pra receber. É isso aí. Bora lá. E aqui em Nova Andradinha é assim, ó. Que chove e vira um rio, ó. Ó. Tá pega. Olha o tanto. Olha ali, ó. Vamos ver se a gente vai lá. Ó, a água pega a rua inteira. Olha aqui. Rapaz. É água, hein? Que é essa parte que eles não fizeram escoamento. Deixaram a água pra ir tudo pra lá. E olha lá como que fica. Rapaz, como que pode, né? Chuva da bexiga já parou. Tá assim ultimamente aqui na cidade. Comente aqui se na sua cidade também tá assim. Cara, tá assim. Tipo assim, chove uma chuva da bega, mas rapidão passa. Tá assim. É isso aí. Bora que agora eu vou lá na fazenda, né? Encarar a lama novamente. Mas acho que vai dar tudo certo. Bora lá. Olha a minha caminha ali. Partimos. Pegar uma laminha. É lá na Nova Chuvência. E aí, alguns quilômetros, ó. Aqui é o lixão. Ali é a entrada dos três tubos. E pra cá não choveu nada. Agora bora ali na fazenda. É isso aí. Olha aí. Como pode, né, bicho? Nada, nada de água pra cá. Rapaz, como que pode, né, galera? Pra lá tá caindo um toró d'água pra cá. Não choveu nada. Seco, seco, seco. Olha aí. Aqui já tá crescendo já, ó. Faz parte. Mas acho que daqui a pouco pra cá vai chover. É isso aí. Bora, bora que o corre não para. Bora trabalhar. Bom, tô indo buscar uma moça ali agora. E levar ela num bairro do outro lado da cidade. E é isso aí. E a chuva tá aqui, ó. Chuvinha boa. Parou um pouco aquela chuva forte que dava. E ficou agora, tipo, meio que uma chuvinha fraquinha e tal. É gostoso também. Eu acho que vai chover a noite toda. E é assim, galera. Vamos lá. Olha o tempo. Não tá favorável. Agora é cinco e meia. Hora que o povo tá saindo do serviço. E é isso aí. Bora trabalhar. Vou ali buscar ela agora. E partimos. E agora, acho que eu vou ali comprar um salgado. Rapaz, é bom que ali o salgado dele se frita na hora. Tipo assim... Não parou de gravar. Não parou de gravar. É bom que ali o salgado dele se frita na hora, nesse horário. Porque agora, tipo, tá dando beirando seis horas. Então, o salgado que você quer, tipo, eu quero um risório ou eu quero uma coxinha? Esse fritou na hora. E é top, hein? É isso aí. Bora lá. Deixa eu ligar o carro aqui. Olha, eu comi ali uma esfirra mesmo de carne. Tava pronta já. Deixa eu sair aqui rapidão. Opa. Cuidado, é pouco. Bom, eu comi uma esfirra de carne ali mesmo. E esse aí tava boa também. Nossa, a esfirra dela é muito boa. Só que aí eu fritava risório, só que tinha muito na frente a demorar. Aí eu peguei um pronto, né? Uma esfirra mesmo. E já era. É isso aí. Estamos chegando aqui na rotatória. Vou ali fazer uma outra corrida. Bora lá. Aqui é uma praça. É, hoje vai chover a noite toda pelo jeito, olha. Tá, pico. É isso aí. Bora, bora. É, estamos aqui no Santa Olga. Aqui é o tipo um assentamento. Santa Olga. Vou falar que eu sou doido. Você viaja pra todo lado. Rapaz, não tem medo não. Trabalho, bora. E é isso aí, ó. Tem um carro lá na frente. E as casas todas assim, ó. Aqui não dá pra ver. Aqui é uma casa. São várias. Mas é isso aí. Bora lá, bora voltar pra cidade. Chegando na cidade já tem mais uma corrida pra fazer. Bora, bora. É, galera. Tem coisas que acontecem. Que assim, tô indo buscar um rapaz aqui agora. Porque aconteceu uma história bem, bem chata. Conta aí mais ou menos como foi. Ah, é. Tô voltando pra Campo Grande, minha cidade, né. Mandei mensagem pro Uber. Porque eu comprei passagem na vovore, né. Aí eu mandei mensagem pra ele duas horas da tarde. Confirmando o horário do meu busão que sai às sete, né. E aí tudo certo pra viagem. Aí eu mandei mensagem pra ele seis e meia. Pra ele vir me buscar. Ele falou que tava vindo. Aí seis e cinquenta. Nada dele, né. Larguei seu lar. Fui fazer minhas malas. Terminagem de trazer as coisas pra fora. Pra só meter macho. Aí quando chegou a hora do cara chegar. Ele simplesmente não apareceu, hein. Mandou o nome que é. Falando que... E é amigo meu, galera. Só não vou citar o nome, mas ele acompanha o canal. Aí eu vou zoar ele depois. Mandou o nome que é. Aí eu mandei um áudio pro querido. Como que ele falou? Escuta o áudio não. Escuta, filho da puta. Filho da mãe. Esse amigo meu, galera, é assim. Ele é bem chato fazer comida assim e tal. Ele tá até parando já. E rapaz, o cliente manda áudio pra ele. Ele não ouve. Aí ele foi falar umas merda pra ele. Ele não escutou áudio, não. Ai, só por Deus. É, mas é assim, galera. É complicado. Porque, assim, se ele marcou com você no horário. Eu tinha que ir no horário. Não importa. É, mas eu falei pra ele a passagem que o ônibus sai da rodoviária, sabe. Eu falei pra ele que eu tava com a passagem. Não, porque é assim. Se você perde o ônibus agora. O negócio falou. Amanhã é aniversário da sua irmã, né. Cara, é foda. Ele vai me pagar a passagem antes de o senhor. É, verdade. Ou ele te levar lá. É o mais fácil. Complicado. Porque, assim, já aconteceu de eu marcar com a pessoa e eu desmarcar. Só que, assim, sem atrasar a pessoa. E se a pessoa marcar comigo, eu não consigo. Antes mesmo de eu esperar dar o horário, eu já arrumo alguém. Direto, às vezes, assim, eu tô ocupado. Por exemplo, vamos supor, você me chamou. Eu tava fazendo uma coisa do outro lado da cidade. Aí eu fui por fora da cidade pra ir lá no portal do parque. Então, eu poderia, tipo assim, falar assim. Ah, chama outra pessoa e me enrolar mais. Aí eu não sei que você voltava com pressa. Aí eu dei a volta lá pra eu ficar na cidade pra ir mais rápido. Ainda morreu uns 13, 14 anos. Mas é assim mesmo. Infelizmente. Não é porque é meu amigo, né. Mas deu uma casa do senhor. Então, assim, ainda arranjou um jeito de trabalhar, né. E o cara ainda, tipo assim, se ele tivesse pelo menos um motivo pra moiar, sabe. Mas não, ele só moeou, né. Só o carro, ele tomou. É. É complicado. Mas é isso aí. Olha lá, galera. O cara tá lá, ó. O ônibus tá bem aqui. Aí ele foi lá ver se é esse o ônibus. O cara tá puto da vida. Rapaz, esse Uber que deu uma mancada com ele é amigo meu. Mas, enfim. Tô gravando conteúdo, não tô citando nomes. Mas olha a mancada que o cara dá. Vamos ver se é. Vai chegar aqui tudo. É? É ele mesmo. Ah, deu tempo, então? Deu, deu tudo certo. Bora lá pegar as coisas aqui. Deu tempo. Fala aí quanto que ficou a coisa. Aí, galera. Deu tempo, então? Deu tempo. Aí, ó o busão lá. Obrigado. Então é isso aí. Agora ele vai tá indo pra Campo Grande. E é isso aí. Bora lá. É, galera. Graças a Deus deu tudo certo. E é isso aí. A gente tem que torcer pra que você piga, certo? Porque, rapaz, se aquele cara perdesse o ônibus, ele pôs lá na casa do meu amigo pra falar umas merdas pra ele. Graças a Deus deu tudo certo. Mas é isso aí. Aí, como que marca pra ir buscar eu não? Eu vou lá zoar com esse amigo meu. Ou não. Não, não, não. Deixa eu deixar baixo isso aí. Porque, ah, não adianta não. Bom, é isso aí, galera. Vamos lá fazer uma outra corrida agora. Tá chovendo. Tá parando de chover também. Não sei se vai chover mais. Olha o tempo. É isso aí. Bora, bora. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma